Abertura 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 Comme vous pouvez le remarquer, votre éminence, evangéliste Internationale, représentant les Gath et fondateur de Maman Ministries, l'église Accordut¿ Jesus de Castanbalesa? e na fronteja hoje, de vocês acolher. É por que ela é rangada como um único homem, para manifestar a joia, a causa do fato de que vocês estejam no nome. Um acolho bipartido, organizado por a Igreja Porte de Vex, e Néem Amelie Suisse, aqui representado, o Corpo do Vex associado, nós damos vocês bem-vindos. Néem Amelie Suisse, o Presidente de Néem Amelie Suisse, o Presidente de Porte de Vex, o Reverente Quintambuê, e o Prophêta Ezequiel Kabak. A Câmara da 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 Câm Tchau! 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 P那么� Lele? Vrende, bırak stal ubicers Mãe Mãe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL